A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. É o seguinte, eu saí da reunião do bairro, sou vice-presidente do PDT aqui de Itapes. Eu saí da reunião nossa semanal do partido e me fui para casa. Eu fui pela estrada, 60 por hora, que é a média que eu ando naquela estrada, principalmente de noite. Ultrapassei três ou quatro carros que tinha e eu me descuidei e perdi o rumo. Aliás, até por uma razão simples. A luz que tem bem na frente ali, faz um mês que está queimada. Então, a gente não enxerga nada, quer dizer, e eu tenho esse problema de déficit de atenção, possivelmente. E quando eu me dei conta, eu subi em cima daquele barranquinho do meio. Aí eu parti na primeira árvore, que é uma árvore pequena, quebrou. E eu devo ter puxado aqui e ele foi e bateu na outra árvore. Mas ninguém morreu, nem mesmo o cachorro, nem os galos que tem ali. Não houve nada, acidente comum. Bati, eu não machuquei, não sei a minha mão, porque eu estava segurando e forçou nada mais. Aí eu saí dali, tinha uns amigos que chegaram ali, viu que não tinha como fazer nada. Primeiro que aqui em Tapes não tem mais guincho, né? Esse é um problema muito sério. Tem que buscar em Guaíba ou Cavacom. Isso ia ter 200 a 400 reais. Eu não ia trazer um guincho aí para levar a três quadras onde eu moro. Então, como não dá para fazer nada, nós pegamos o carro e colocamos ele em cima daquele triângulo. Que, aliás, tem muita gente que vai achar que o carro virou assim. Na realidade, não. Ele estava com mais ou menos um, quase um metro para fora da estrada, que era perigoso deixar ali as pessoas baterem, né? Então, a gente botou ele ali. Aí eu fui morar para casa, moro duas, três quadras ali. Fui dormir. Eu não esquento a cabeça com essa situação, não posso resolver. Fui dormir. Aí, de manhã, eu telefonei para o Jorginho para ver se dava para arrumar, porque eu levaria para lá. O Jorginho me disse que não vale a pena mais. Que, aliás, já estou anunciando que eu estou vendendo ele para o Ferro Velho. E... Aí, como não leva nada, eu digo, o que eu vou fazer agora? Aí, o menino que eu acho que trabalha com o Jorginho, se eu tenho um caminhãozinho, eu posso levar ele. De cobre o X. Tipo, então, vai buscar. E aí, eu vim para cá, eram umas dez horas que eu não telefonei, e o meu empregado disse que já tinham levado o carro para lá. Então, eu não fui nada na polícia, até vou ali para saber se precisa. Primeiro que o acidente pessoal meu, não demoriu nada, não sei, uma árvorezinha pequena que quebrou. A outra, não deu nada. Não morreu ninguém, não acidentou ninguém. Eu não sei se eu preciso dar isso aí, mas eu vou fazer isso aí, como também vou dar baixa no Detran, para poder vender. Mas isso não tinha pressa nenhuma. É que, com a anúncia que vocês deram, que vocês já viam, eu quando vi a notícia, dava a entender que o motorista bateu o carro, abandonou ele, foi embora. E que de manhã também não foi lá. Ainda pela manhã o carro estava lá. Quer dizer, ele estava realmente até as nove. Então, a pessoa que olha aquilo ali, vai achar que eu devo ter fugido, alguma coisa. Então, esse é o crescimento que eu quero dar. Eu não tive nenhum problema, nenhum acidente, só perdi o carro. Eu não tive nenhuma coisa. Legenda Adriana Zanotto